A Justiça do Trabalho deferiu o liminar que determina que as empresas de transporte por aplicativo assegurem aos motoristas vinculados às suas plataformas o pagamento de remuneração mínima por hora trabalhada e que ofereçam equipamentos de proteção individual. O juiz do trabalho e presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 7ª Região, Ronaldo Feitosa, dá os detalhes sobre a medida. Essa é uma decisão extremamente importante, tanto para os trabalhadores, quanto para os usuários e até para a plataforma. Porque o trabalhador vai ter uma ajuda financeira compensatória nesse período de Covid-19. Além disso, terá equipamentos de proteção individual para desempenhar melhor o seu trabalho, ou seja, máscaras e álcool 70%. Para os usuários, terá a vantagem de saber que está pegando ali um transporte em que está sendo observado todos aqueles itens necessários para uma segurança e uma higiene. E, em última análise, até para a própria plataforma, que vai poder prosseguir com o seu negócio de uma maneira muito mais segura, tanto em relação aos clientes, como àqueles trabalhadores que lhe prestam serviço. A Justiça do Trabalho também decidiu sobre os motoristas impossibilitados de trabalhar em razão de diagnóstico ou de suspeita de coronavírus, com atestados médicos, durante os primeiros 15 dias de licença. Segundo a Justiça, eles terão direito ao pagamento neste período de afastamento. Estes terão o pagamento dos primeiros 15 dias de afastamento. E esse pagamento será feito com base na média daquele valor que aquele trabalhador percebeu ao longo dos últimos 12 meses. Para aqueles trabalhadores que tiverem trabalhado por menos de 12 meses, isso será feito de forma proporcional, de modo que se mantenha aquela média do valor que ele recebia durante o período em que estava trabalhando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto